Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do sétimo ano do colégio Maús. E sétimo ano, fizeram todos os exercícios? Bom, então nessa videoaula vamos fazer aí a correção desses exercícios, tá bom? Vamos lá. Aí, turma, eu deixei embaixo aqui, tá? Apenas um lembrete aí de onde está esse conteúdo no nosso livro, tá? Então vocês aí, ó, poderiam utilizar aí como uma dica para aí responder a questão, tá bom? Mas são questões bem fáceis, né? O que é a biosfera? Biosfera, vocês estudam biosfera aí desde o terceiro ano do fundamental, né? Tranquilo demais, tá? Te pedi para também definir o que é clima e também definir o que que é bioma, tá? Vamos dar um pulo lá nessa página 63, tá? Onde a gente começou, foi o inicio aí de bioma, por mais que era capítulo 5, tá? Mas aí é um conceito que a gente está estudando ainda. Bom, bom, então, biosfera, pessoal, é onde a vida, bio, não é vida? É uma parte do planeta Terra aí, ó, onde há vida. Simplesmente isso, não precisa explicar mais nada. Ela pode ser compreendida entre a atmosfera, litosfera, né? E a hidrosfera. Atmosfera, hidrosfera e a litosfera. Nos mares tem vida? Sim. Na litosfera tem vida? Sim. Na atmosfera também há vida. Então chamamos aí a 3 de biosfera, tá bom? Sempre relacionando aí com o clima, tá? que está bem aqui a definição. É um conjunto das condições atmosféricas da região específica, de uma região específica, que vai ser extremamente importante aí para definir aí também os seres vivos que ali habitam, né? O clima, ele meio que controla, né? Os seres vivos que vão habitar. Um bioma, por exemplo. Lembra quando a gente estudou esses fatores bióticos e abióticos? Né? Essa mesma interação. E o clima, a gente está falando do quê? Se é um conjunto de condições atmosféricas, o que pode ser essas condições? Temperatura, tá? Umidade. Tem muita água? Tem pouca água? Se tem pouca água é um deserto. Tem temperatura quentíssima. Temperatura extremamente alta. Que seres vivos que podem viver ali? Répteis. Vejam, né? Então você aí, ó, que estudou bastante, já tem que aprender a fazer todas essas relações. Já leu biosfera, já tem que lembrar aí onde tem vida, que é definido pelo clima, meus fatores abióticos, aí se relacionam já com os biomas. Tem que o bioma que recebe muita intensidade de luz, vai ter muitos seres vivos, tem muita espécie de planta fazendo muita fotossíntese, que tem muita disponibilidade de oxigênio no ambiente, ó, gabaritando aí, sabendo de relacionar todos esses conceitos, tá? A gente falou bastante sobre isso. E a definição de bioma, né, que é a próxima questão, né, está aí na próxima página mesmo, página 64. São grandes áreas do planeta que apresentam um clima já definido, né, com a flora e a fauna, é bem característica, ou seja, isso ocorre naquela região. Tanto que o lobo-guará, né, a nova representante na cédula de 200 reais, não é mesmo, pessoal? Ele é restrito somente a um bioma brasileiro, né, que bioma que é esse? É, esse daí é fácil demais, hein, pessoal? Não vou responder, não. Voltem lá nas últimas videoaulas e lembrem aí, né, de qual bioma o lobo-guará é endêmico, né? Então, bioma é isso, tá? As grandes regiões. Já os ecossistemas, tá? Eles são variações. Os ecossistemas podem ocorrer dentro do bioma, e vejam só nessa imagem. Dentro de um bioma, aqui, tá, por exemplo, o quê? Aqui, tá parecendo, às vezes, um cerrado, né, tá próximo de água, tá? Então, eu chutaria um cerrado. Vamos ver aqui. Observe as diferenças dos ecossistemas que são encontrados no Parque Nacional da Serra de Cipó. Ó, o bioma cerrado, hein? Se fosse matar a Atlântica, como é que seria? Aquela quantidade de árvore enorme, grandona, não é mesmo? E pampa não pode ser. Cerrado também nada a ver. Não, desculpa, catinga também nada a ver, né? Cerrado. Então, voltando a falar sobre o ecossistema. Eles são específicos. Debaixo dessa árvore, desse tronco, né, tem sombra, tá? Já nessa pedra, tem sol intenso o tempo inteiro. Então, o fator abiótico não tá mudando? Aqui tem sol, né, o tempo inteiro. Aqui tem sombra. Então, os seres vivos que vão habitar aqui, são os mesmos que vão habitar aqui? Não. São seres vivos diferentes. Formamos, então, dois ecossistemas dentro do bioma cerrado. Beleza? Lembrar sempre aí desses conceitos. Então, já atendemos aí aqui a biosfera, o clima e o bioma. Bom, a questão aí a gente pede agora quais os biomas da Terra, tá? E os biomas do Brasil. E, posteriormente, a questão 6 te pede para explicar quais são os biomas que ocorrem no nosso estado. Vamos responder a 6 primeiro, depois a gente volta e ir lá no livro para fazer a 4 e a 5. Então, também é fácil, né, pessoal? Os biomas que tem em Minas Gerais. Os principais. Catinha, Cerrado e Mata Atlântica. Renan, toda essa região aqui é Mata Atlântica? Sim, é considerado. Só que, praticamente, toda devastada, turma. Tudo devastado. Aqui, temos apenas alguns resquícios na Mata Atlântica preservada. Ela que é o bioma que mais sofreu degradação ambiental brasileira. Tá bom? Então, voltando aí à questão 4 e 5. Os biomas da Terra e os biomas do Brasil. Os biomas do Brasil, a gente já matou 3, né? Que ocorrem em Minas Gerais. Catinga, Cerrado e Mata Atlântica. Aí, ó. Catinga, Cerrado e Mata Atlântica. Faltam 3. Então, vamos lá para a apostila lá. Ver isso daí. Descendo um pouquinho, né? Os biomas da Terra. Página 66. Aí, tem a floresta tropical. Dois exemplos de floresta tropical do Brasileiras. É, tem que saber. Isso para fazer uma prova lá. Vai te pedir lá, ó. E quais são as florestas tropicais brasileiras? Saber disso. Os campos, tá? A tundra. Floresta mediterrânea. Táiga. Ambientes mais hostis. Né? Com a temperatura baixando. Deserto. A savana. E floresta temperada. E brasileiros. Como a gente acabou de entender os 3 aqui, né? Ver os 3 aqui em Minas Gerais. Existem ainda a floresta amazônica. Mata Atlântica, Cerrado, Os Campos, Oupampa, Caatinga e Pantanal. Bom. Fechamos, então, as questões 4, 5 e 6. Questão 7. Quais os biomas que constituem formações abertas? Fácil demais também, né, pessoal? Só olhando pelas imagens, a gente lembra aqui. É o Pantanal, Cerrado e Caatinga. Tá bom? São aquelas formações abertas. Poucas árvores, né, grandes, tá? E a 8. Quais são os biomas que constituem formações mistas? Aí, temos um exclusivo, tá? 3 lá de formações abertas, 2 de formações florestadas, né, ou formações densas, e um de formação mista. Quem que é esse 1? O Pantanal, tá? E 9, as formações florestadas, que são aí, no caso, as florestas tropicais. Mata Atlântica e Mata Amazônica e Mata Amazônica, aí, tá? A gente não deve preservar só a Amazônia. Eu venho preservar o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, todos os biomas, eles são importantes. Só que a Amazônia, ela ainda mais, pois, ela controla todo o clima, né, da região, né, do Brasil, tá? Ela retém muita umidade. Lembra, quando a gente tá falando de Amazônia, ela é muito quente e úmida, né? Então, é... Ela... O clima que ela promove, né, ela dá essa instabilidade, essa estabilidade de temperatura em toda a região do Brasil. E ali, pelo fato também de possuir o maior rio do mundo, que vem estabilhando diversas espécies de peixes, né? Possuir até um boto cor-de-rosa, um mamífero aí, né, presente lá na região amazônica. Então, ela é extremamente importante, pois, abriga várias espécies de animais endêmicos, que só correm ali. Plantas também consideradas endêmicas, né? E que cada um desempenha um papel extremamente importante no meio ambiente, tá? Próxima questão aí, te pede para citar espécies nativas da região amazônia, né? Temos aí onça-pintada, temos várias árvores aí, também extremamente importantes, tá? E alguns macacos, também algumas espécies de primatas nativas da região. Então, a questão 12, então, te pede aí qual que é o bioma brasileiro que possui o fogo como um aliado, ou seja, que é bom para a região. E o que que é desertificação, tá? Bom, vamos na questão 12. Turma, é... Pantanal, pode ocorrer fogo de forma natural? Não, a gente já está careca de saber, né? Então, o fogo, incêndio natural, vai sempre se relacionar, sempre ser um aliado com o cerrado, tá? Ele ocorre, ele surge por formações naturais, como alguns raios que caem na região. Se for em época de seca, normal, né? Vai estar muito seco. Pode gerar um incêndio controlado, um incêndio natural, tá? E esse incêndio, né, acabam queimando as folhagens, né, propiciando aí as sementes que estão no solo, vai germinar. Então, ele controla toda a vegetação e faz com que novas espécies de árvores podem nascer. Isso é extremamente importante para a saúde do bioma cerrado. Então, fogo, incêndio natural, só ocorre no bioma cerrado. Incêndio no bioma amazônico, incêndio no Pantanal, incêndio nos campos, incêndio na Caatinga, não existe. É tudo criminoso, tá? Questão 13, a gente pergunta o que é a desertificação. Pessoal, é só a gente ir no nome, desertificação. Lembra um pouco de deserto, não é? E o que um deserto é? Tem muita espécie de árvore? Não, tem pouco, né? Porque o solo vai perdendo nutriente. Então, ou seja, desertificação, parece que está formando um deserto, não é? Ou seja, está lixiviando, está retirando todos os nutrientes ali do local, do ambiente, podendo, inclusive, gerar uma erosão, que são aquelas crateras aí, né? Que está bem exemplificado lá no nosso livro. Tá bom? Aí, entre as páginas 99 e 111, vocês também podem observar as imagens. Bom, questão 14 aí foi meio que um desafio, né? E a última questão também falando sobre isso. Então, vamos ler ela. Marcelo foi eleito um prefeito lá na cidade dele. A primeira medida que ele gostaria de tomar antes de assumir o cargo dele era conversar com seus eleitores e procurar saber as principais demandas dos moradores. Os moradores da cidade solicitarão para o prefeito, né? Urgentemente medidas relacionadas ao saneamento básico. Turma, vocês podem encontrar também a palavra saneamento ambiental. É a mesma coisa, tá? Só um critério aí de curiosidade. Deu saneamento ambiental? É a mesma coisa de saneamento básico. Então, quais construções e medidas que o Marcelo deverá assumir? Descreva. Eita! E agora, hein? Que desafio! Então, o cara foi eleito, Marcelo, né? Chegou lá para conversar, trocar ideia com os eleitores dele. E os eleitores deles, cara, eu preciso de um saneamento básico aqui. Olha para as nossas condições, né? E o Marcelo não sabia o que é esse saneamento básico. E o que ele precisa de fazer? Bom, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é construir moradias regulares para haver aí o tratamento do esgoto. Nessas casas moram pessoas. Nós precisamos aí de ir ao banheiro, né? Lavar as pias. Nós utilizamos a água para retirar todas aquelas impurezas que nós geramos no nosso dia a dia, não é mesmo? E para onde que vai essa impureza? Vai jogar no rio? Não, nada a ver. O rio está limpo, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é tratamento de esgoto. Pegar aquele esgoto, né? Aquela água que está ali, separar aquela água e tornar ela aí boa novamente. Essas são as bases do saneamento básico. E tratar a água também. A água para a gente beber. Levar água, limpar água potável para todos os moradores da região. Ó, Renan, eu já tenho aqui. Como assim, né? Sim, se você tem, agradeça, pessoal. Agradeça, pois, infelizmente, o saneamento básico não é todas as cidades que possuem, tá? Infelizmente, isso é uma realidade, principalmente do Brasil, né? Os prefeitos, infelizmente, não eram a sério a essas questões, né? E muitas pessoas, principalmente em moradias irregulares, pessoal, em favelas, né? As pessoas não têm o mínimo que é o saneamento básico. Que é ter água limpa e o descarte aí é correto do esgoto, tá? E a próxima questão a gente pedia para falar quais que são as estratégias que nós... Saneamento básico, pessoal, é sempre o governo, é a prefeitura, são os órgãos governamentais, porque tem incluído obra, tá? Então, isso é responsabilidade pública. Agora, nós. O que a gente pode fazer em relação a esses problemas? Não só ambientais, mas socioambientais, gerados pelo excesso de descarte de resíduos sólidos, de lixo. E o que a gente pode fazer para evitar que esses impactos ambientais e sociais continuem? Bom, eu ia lembrar sempre da coleta seletiva, né? Jogar o lixo na lixeira é sempre bom, mas reutilizá-lo é ainda melhor, né, pessoal? Tanto que eu acho super interessante, né, pessoas que fazem artesanato através de rafas pets, né, borracha, né, e vendem, porque olha só, eles vão estar reutilizando o material, né, que aí é um método da coleta seletiva, poxa, vão estar reutilizando o material e tirando um dinheirinho dele ainda, né? Então, nós podemos fazer isso. Agora, saneamento básico, órgão público, as prefeituras, tá bom? Aí, mostrando aí, né, o saneamento básico, né, se relacionando sempre com a água, o esgoto, o tratamento correto, os resíduos. Bom, finalizamos, então, a correção, pessoal. Espero que tenha sido produtivo, né, desejo a todos uma boa prova, confio em vocês, sei o quanto que vocês estão se dedicando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos do caminho certo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto